E aí mulher, o que é que esse menino tem que ele está tão triste, homem? É mesmo. Será que você está doente aí? É que manhãzinha que ele está assim, porque eu estou abrindo. Rapaz, esse menino vai para a escola hoje não. É bom não deixar ele ir. Ele está doente, não vai para a escola não. Não vai para a escola não, pai? Vai não, meu filho. Doente. Não vai para a escola não. Não vai para a escola não. Não vai para a escola não. Olha aí, está vendo? Olha aí, está vendo? Você está vendo? Olha você agora para a escola. Vai para a escola. Vai para a escola. Vai para a escola. Vai, 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 vai. Bora, mano. Ei, meu amigo. Ei, cadê o teu, Neal? Troquei desse carro, meu amigo. Troquei no carro? Troquei no carro. Oh, rapaz. Que negoção, viu? Oi, meu filho. Lá não tem outro carro desse não para nós trocámos essa bicicleta? Tem não. Está todo no jeito. Tem não, mas nós troca. Ele não tem não, mas nós troca. Está de prefeito de estado. E como é que nós faz? Estão comenta em dias. Como é que nós faz? Você me torna 200. Não tem dinheiro aqui não. Está trocado. Está trocado, tá? É. Mas aqui o cangai é tudo? Não. A cangai é minha. Apostilha. Tira daí. Vou cair só o carro. Estou cansado de andar de bicicleta, homem. Ah, rapaz. Eu estava doido para uma bicicleta, rapaz. Foi fazer meus esportes, viu, rei? Mas, rapaz. Mas deu certinho, foi? Uhum. Valeu aí, meu amigo. Ei, o cheiro. E como é que anda esse carro? Se vire. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Porra, ele não anda não. Ah, está desfeito. Está desfeito. Ah, peguei seu carro. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Arruma o negócio. Não, não. Arruma o negócio do carro que não anda. Eita! Agora eu vi. É de maléfico, né? Que vire! Ei, rapaz, o que é a natureza de aprender a andar de moto mesmo? Rapaz, se você me ensinar, como é aqui? Oh, rapaz, você tem que aprender a andar direito, viu? Isso aí para derrubar o carro é livreiro. Você vai me ensinar ou vai com... O que eu estou ensinando, rapaz? Então diga como é. Fecha a embreagem. Aqui? É. E acelera aqui. Cadê? No rádio não. Mas se você quer acelerar com a moto desligada, rapaz, liga a moto. Onde é que liga? Nesse botão vermelho aí, oh. Ah, já sei. Já sabe? Já, agora. Bem devagarzinho, acelerando. Bem devagarzinho, acelerando. Vai, rapaz. O que é? Passa a marcha, rapaz. Onde é? Naquele campão ali, oh. Ah! Agora, é o que? Vai soltando, sendo bem devagarinho, viu? Ei, rapaz. Vai devagarzinho, rapaz. O que é, rapaz? O que é, rapaz? O que é, rapaz? O que é a moto, rapaz? O que é a moto, rapaz? Ih, segura a moto. Vira, rapaz. Vira. Vira. É demais, né? Segura. Tá ranhando eu, homo. Eu não estou dizendo, rapaz. Você é que nem um doido. Você não sabe ensinar, não. Você não sabe ensinar, não. Você não sabe ensinar, não. Quem está mostrando aí? Ah, rapaz. Eu vou de pé, vindo. Vai deixar a minha moto dentro do mato, rapaz. Quando eu digo que um homem sem dinheiro... Eu não estou mentindo, não. Olha. Seca virada na barbônica. Eu vou arrumar dinheiro para mim. Eu vou. Olha o coitão rio que acaba sem dinheiro. Eu vou arrumar dinheiro para mim. Eu vou. Eu vou arrumar dinheiro para mim. Eu vou arrumar dinheiro para mim, não. Tem família ali na rua, mas eu? Na rua? É. Agora, homem. Eu estou fazendo o negócio do banco, rapaz. Vamos agora. Tem nada não. Tem nada não. Vamos devagarzinho por dentro, homo. Devagarzinho nós chegamos. É, homo. Dá certo, bora. Bora. Tem medo de carreira. ai meu deus oi mas que uma doidice até essa rapaz mas você disse que era pai de vaga mas não disse aonde? eu disse a você que eu não gostava de carreira rapaz olha até o documento documento só o outro até o documentador agora eu quero um fotocópio é para fazer drogas e putado no bolso mas rapaz homem poxa eita até meu cabelo arrum ai meu deus pra quem você tirou o chapéu e que que tem guri no vento daquilo na carreira daquela eu quero ser um recuimbação daquela po